Sou luz, os profundos revelam a minha alma Você, mostinal de minha vida, é quem me faz sonhar Você, beija-flor nos meus sonhos, flor da primavera Hoje quem me der, ser o mal para te buscar Você é meu sonho bonito, sonho colorido Você é o dom divino, meus céus, preciso clamar Deus, esse amor a minha vida Eu perdi tempo ou perco pra sozinho caminhar Deus, hoje eu sei que nada sou E devolva esse amor Não me faça, homem de ouça Pelo menos dessa vez, vê se me entende Coloque de uma vez nessa cabeça E eu te amo Tô cansado de falar do meu amor Tô ferido, machucado, por favor Se mata, solta, eu também apavora Não vá embora Só Deus sabe que sobre o que chorei Se eu devia o pecado já apaguei Por favor, não me impõe o seu castigo Me perdoe Tá com a ideia Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa bala no chão Tranca a porta e me beija E aí de novo Quero fazer com você o amor mais gostoso Quero transar com você os meus sonhos de amor Tira de dentro de mim o amor que deseja Joga essa bala no chão Tranca a porta e me beija Tira de dentro de mim o amor que deseja